A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs de toda a terra. Quem vos cumprimenta ao vivo mais uma vez com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus, sou eu, Pastor Eduardo Santos, Pastor e Fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero divulgar aos irmãos o mistério da minha unção a pastor. É, foi um mistério mesmo. Deus já tinha me revelado que eu fundaria o ministério desde jovem. Me casei, dirigi a primeira igreja do ministério onde eu nasci na fé. Mas esse ministério, eles não ungem quase ninguém, pelo menos não ungiam na minha época. Então eu era um obreiro dirigente, não podia dar ceia, não podia ungir. E vinha alguém de fora, de Jacopoli para a riba, do cargo, e dava ceia. Quando eu saí desse ministério, aliás, antes de eu sair desse ministério, uma voz desce do céu e disse, meu servo, tu vai ser ungido a pastor e você vai preparar um azeite. O senhor me mandou pegar um azeite de oliva e eu mesmo perfumar esse azeite. Peguei um perfume, perfumei e ele mandou eu orar e jejuar por um ano. Então eu orei, jejuei e apresentava esse azeite, inclusive eu tenho daqui o restante, ele é muito ainda, da que eu fui ungido a pastor. E depois que eu saí do ministério e nós começamos esta obra, as pessoas pediam para me ungir e eu não ungia, porque eu disse que eu não era ungido a pastor. Unção é coisa muito séria. Tem gente ungindo o carro, ungindo o toco, ungindo tanta coisa aí. A unção, irmão, na cabeça, e é feita por homem e homem preparado para fazer isso. Hoje tem até mulher ungindo, antibíblico, como é antibíblico pastora, né irmãos? E o que que acontece? Eu fiquei ali esperando porque já tinha começado a obra e só tinha dois membros, eu e minha esposa, membros de ceia. Então eu mesmo dava ceia para mim e para ela ali, não no horário do culto, em casa mesmo, com muita vergonha e medo, tinha muito medo. Ceia é coisa séria, não tinha ninguém para dar ceia para nós. E eu não consegui ungir ninguém porque eu não era ungido a pastor, eu era um obreiro, dirigente. E o senhor me disse, meu servo, eu já preparei um homem para te ungir a pastor. E esse homem era pastor lá do ministério de onde eu nasci na fé. É, meus irmãos, minhas irmãs, como é que fazia? Eu falei, Deus, como é que nós vamos fazer esse homem que o senhor mandou me ungir a pastor? Se ele for pego me ungindo, ele está disciplinado lá, porque eu saí daquele ministério. E o que que me aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs? O senhor me mandou pegar o azeite e ir para a casa dele. Foi eu, minha esposa, mais um irmão, um irmão, total de cinco pessoas. Chegando na casa desse irmão, estava a esposa dele, ele, então nós tínhamos as testemunhas. E Deus fez vir uma chuva muito forte para que ninguém chegasse ali de surpresa. E as antes dele me ungir, eu tinha visto um anjo descer do céu e ficar do meu lado. O senhor me disse que ficaria até que ele me recolhesse. E eu olhei, não disse nada para ninguém, mas eu olhei para aquele pastor e disse, eu vim aqui hoje com azeite escondido no bolso. É aquele azeite que eu orei um ano, jejuei um ano. A Deus derramar um som sobre ele, esse azeite que até hoje está comigo. E o senhor me disse, fala para ele. E eu disse, olha, eu vim aqui com esse azeite, o senhor mandou você me ungir a pastor, te escolheu. Ele disse, eu sou indigno, porque Deus tem grande obra para você, eu não tenho coragem. Eu disse, faça porque Deus mandou. Ele disse, eu vou fazer, sabe por quê? Eu disse, o que é? Na hora que você chegou, esse homem de branco está do seu lado, apontando a mão para você e sorrindo e dizendo, unge ele. Eu só vou te ungir, irmão, porque este anjo está aí do teu lado. Então é um sinal que Deus quer que eu te unja, pastor. Mas eu me acho indigno, eu ajoelhei e ele me ungiu e a presença de Deus foi enorme naquele lugar, naquele momento. Deus derramou uma grande unção sobre mim. Então eu recebi a unção de pastor num grande mistério. E depois que eu fui ungido a pastor, que eu vim embora para meu lar, o senhor me disse, agora guarda esse azeite. Guarda esse azeite, porque tem pessoas que você vai ungir com esse azeite. Inclusive eu ungi até o pastor Tiago da Cruz com esse mesmo azeite, que é meu braço direito, é minha esposa missionária. São poucas pessoas, comigo três, que eu ungi com um cargo na igreja. Claro, quando eu cheguei, Deus me mandou e eu ungi minha família, meus filhos também, né? Mas ele mandou eu guardar e disse que aquele que eu mandar ungir com esse azeite, você vai ungir. Os demais é com outro azeite. Esse aí é só as pessoas que eu mandar. Então tá ali guardado. Então tá aí o mistério da unção de pastor. Um mistério tremendo. Me lembro que quando eu fui ungido a pastor, uma voz desceu do céu. E disse que a obra é grande, coisa tremenda, que Deus tinha me escolhido e outras coisas eu me acho indigno de dizer. Se Deus te confirme aí, se eu sou de Deus ou não sou, que Deus te abençoe. Então tá aí o testemunho da minha unção a pastor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até mais. Igreja Pentecostal do Filho de Deus Uma obra que perseverar na sã doutrina, fundada em 2012 Por divina revelação ao pastor Eduardo Santos Uma obra que persevera na sã doutrina, fundada em 2012